Vem, Luan. Vem. Vem, garoto. Estou te esperando para fazer o desafio. Fala, Levi. Fala, Levi. Fala, Levi. O que você quer? Ai, meu Deus. Mais uma vez aí, galera. O Vene quer gravar mais um vídeo de cócega. Ela me pediu, me enchendo o sábado. Vamos dar um vídeo de cócega. Vamos dar um vídeo de cócega. Ele que quer fazer, gente. Mentira, cara. Mentira. Porque eu fico rindo, porque ele não sente cócegas. Mentira, galera. Bom, ela quer que faz o terceiro... Ela me aperta as coisas com desafio das coisas. Sexto... Sexto vídeo? Sexto é sete. Sexto é sexto, né? É isso aí, galera. Mais um vídeo aí. Top pra vocês verem o Vene. Vocês já sabem o final. É. Vamos que vamos? Então, bora lá. Vamos começar. Roda a vinheta. Não, né? Não tem vinheta. É direto? É, né? Vamos que vamos. É pá. Ipa. Você já. Cadê o seu celular? Ipa, pá. Ipa, pá. Eu sempre ganho o desafio da... Sempre fala isso. Eu sempre falo isso. É a fama do YouTube dela agora. É tudo a mesma coisa. Vene. Fala que vai fazer o desafio da costa. Bota aí, galera. Hashtag eu sempre ganho. Você fala pra fazer o desafio da costa. Bota aí, galera. Hashtag eu sempre ganho. Deixa eu falar, Galo. Bota aí, galera. Hashtag eu sempre ganho. Bota aí. Deixa eu falar. Vamos lá. Você sempre fala pra fazer o desafio das costas. Porque a gente fica de paro ímpar. Eu ganho. Faço você. Você não sente costas. Quando você faz de mim, eu sinto a costa. É, pá. Realmente, né? Vamos lá. Vamos que ainda tem treino hoje ainda. Espera aí. Vai, Val. É um minuto? Um minuto. Vamos lá. Deixa eu ter um segundo só. Não, um minuto. Um minuto. Você ganhou, né? Eu ganhei, hein? Para de rolar. Vamos que vamos. Então bora lá. Vamos ver. Ai, meu Deus. Nem você sente boa assim, né? Não sei. Eu tô sentindo um pouquinho. Vai no pé, viu? Ai, eu senti um pouquinho. É? Tem razão aí. Acho que tá aparecendo. Por que eu não lavou o pé hoje, não? Ai, tá. Não, eu senti um pouco. Ué, não pode tirar, não. Se você sentiu um pouquinho. Sentiu mesmo? Sentiu. Eu vou acostumar. Eu vou acostumar, já. Ai, eu não podia ter tirado o pé, então. É. É no outro. Não, você tá mandando muito. Não, muda no pé. Não, muda no pé, Melinda. Não, muda no pé. 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 Eu não espero o mesmo passar. Vai no pé. Foi. Foi, agora é minha vez. Vamos que eu... Vamos. Pega o leve, filho. Tá. Valenciana. Não vai ter que fazer Eu vou fazer dois não Ah, começa agora Porque eu não vou fazer meu põe Chega, já deu 10 minutos Eu vou cair O vídeo está 4h41 Eu não quero mais não Mais cima garoto Vai Pra que? Vai Não vale a você nem mim, vai Se eu conseguir tirar alguma coisa Eu queria sentir costinho, eu queria Juro que eu queria Pegar uma pena, mesmo que uma pena você sente Pode ser Eu não quero de novo Onde eu vou arrumar a pena Eu estava sentindo um pouco, mas acostumei Onde eu vou arrumar a pena Ah, tem que ver onde vem Vem, vem Vem, vem Você sentiu não? Vai Aqui no joelho está sentindo Não estou não, estou não Que atrás do joelho aqui é do que você sente Não Ou não, sabe Não Vai no outro pé Vai no outro pé Ele quer cócegas no outro pé Gente É, vai no pé Isso Isso aí É Show de bola Vamos lá Vamos lá galera Iniciar Vou de Viviana agora Opa, opa Está perdendo Você tem 10 10 minutos? Não, é 10 1 minuto, é maluco É um ataque 1 minuto Coitada da Viviana 2, 3 e... Valeu Valeu Eu tenho que segurar a mão dela que eu não vento Ai, não Não, não Não, não Não Você vai me desculpar Você está Você está Você está devolvendo, garota Ah Para, você vai me desculpar Desculpa Desculpa Espera Para Para Espera Fala ai, fala ai Acabou de novo Ainda não, acabou ainda não Foi, foi É isso ai galera, espero que tenham gostado do vídeo de córcegas Foi Se gostou, dê o like Compartilha Comenta E vamos para os próximos vídeos ai Fica ligado Lança um desafio ai pra gente fazer Lança um desafio top pra nós Pra gente fazer e não perca hein No final de semana ai tem live Sai, casal Luviano Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau